Música Meu Senhor, meu Rei, meu Pai O lugar nunca mais vivo é sempre a presença Porque eu sofri como eu sofri Meu Deus, porque eu não sei, é mais sozinho Pai, por quanto tempo eu andei Pai, por quanto tempo eu fiquei sem a sua luz Música Meu Senhor, meu Rei, meu Pai O lugar nunca mais vivo é sempre a presença Porque eu sofri como eu sofri Meu Deus, porque eu não sei, é mais sozinho Pai, por quanto tempo eu andei Pai, por quanto tempo eu fiquei sem a sua luz Me faz viver Brilha sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, meu amor Canta aí, canta aí, mochidão Me faz, me faz viver Brilha sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, meu amor Me faz, me faz, me faz, me faz, me faz Meu Senhor, meu Rei, meu Pai Eu não quero nunca mais viver sem a sua presença Eu sofri como eu sofri Meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Adeus, por quanto tempo eu andei Pai, por quanto tempo eu fiquei sem a sua luz Meu Senhor, meu Rei, meu Pai Eu não quero nunca mais viver sem a presença Porque eu sofri como eu sofri Meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Adeus, por quanto tempo eu andei Pai, por quanto tempo eu fiquei sem a sua luz Sai do chão pra mim, sai, sai, sai Me faz viver Brilha sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, meu amor Canta, 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 canta Me faz, me faz, me faz, me faz Me faz, me faz, me faz, me faz Me faz, me faz, me faz, me faz, me faz Joga essa mão pra cima e bate palma lá no céu Vai ficar bonito Pobo de Deus, explode! Me faz, me faz, me faz, me faz, me faz permanecer Me faz Me faz viver Vira a sua luz Me faz Me faz permanecer Me faz Fique em silêncio Essa é a minha oração para o Espírito Santo Põe a sua mão no seu coração Nós não queremos mais, Pai Andar por nós, não Queremos viver contigo e sermos amigos seus Deus, Pai Sair fazendo tudo o que eu quero E não ter A minha salvação em Ti Tudo o que eu quero é viver pra Ti Tudo o que eu quero é Te adorar Sem eu Volte pro céu Me presta pro Senhor fazer de você uma luz Me faz viver Brilha a sua luz Me faz Me faz permanecer Me faz É o amor Agora com vocês, vai Pede isso pro Espírito Santo, pede Me faz Me fez Vira a sua luz Me faz Me faz Me faz permanecer Me faz É o amor É o amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu gostaria de ver todas as mãos pra cima Cantando pro Senhor Me faz viver Brilhe a sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, me faz permanecer Me faz, me vê Brilhe a sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz Me faz, me faz permanecer Me faz, me faz permanecer Me faz permanecer